A CIDADE NO BRASIL Sem o teu calor, não dá pra mim Você não quer entender Eu sempre te amei É verdade sim Pois sei Você duvidou Duvidou o teu amor Que está em mim Fique aqui, não se vá Não me deixe só Nós dois juntos no mesmo ideal Fique aqui, não me deixe só Meu amor é que vai me acalmar Seu Azul é do céu Escuro pra mim Sem ter você E vou ver Aquele sonho morrer Dentro de mim Fique aqui, não se vá Não me deixe só Nós dois juntos no mesmo ideal Fique aqui, não me deixe só Fique aqui, não me deixe só Fique aqui, não se vá Não me deixe só Eu não se vá Eu não se vá Não me deixe só Fique aqui, não me deixe só Fique aqui, não me deixe só